Olá, viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui, mais um vídeo FIFA 365 2025. Hoje, para vermos aqui mais um produto diferente, que, aliás, vai ser o último produto diferente, porque, nesta coleção, não existem mais que três produtos diferentes, o starter pack, a caixa, e, também, hoje, vamos ver, então, estes dois blisters, não um, dois blisters, que é logo aqui para despachar, dois blisters, os blisters que, desta vez, parecem ser muito bons, porque é por causa do preço, preço, comparado com as saquetas que traz. Geralmente, a Panini não faz qualquer desconto nestes produtos, portanto, é como se comprassem, por exemplo, dez saquetas, neste caso, mas, como podem ver, a Panini diz que isto tem dez saquetas por oito euros. Cada saqueta está à venda por um euro, ou seja, aqui conseguimos um desconto de 20%, duas saquetas gratuitas, podemos dizer assim. Portanto, se calhar, para aquela malta que vai comprando aos pouquinhos, mais vale comprar, se calhar, uns blisters, não é? Sempre fica mais barato, sempre poupam alguns euros. Vamos lá ver se é verdade, eu ainda estou aqui com algum receio que, afinal, isto só traga oito saquetas. Mas vamos lá ver se isto só traz oito saquetas, naturalmente, será publicidade enganosa, como é óbvio, a Panini pode ser processada por causa disso. Vamos lá ver, então, malta. Vamos lá, portanto, abrir aqui o primeiro blisterzinho. Vamos lá ver se temos aqui dez saquetas. Portanto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas, cá está, certíssimo. Portanto, malta, se vocês vão comprando aos poucos, aconselho, então, comprarem logo um blister. Está à venda em vários cintos. Eu, no meu caso, enfim, não gosto de fazer publicidade, mas posso dizer, comprei isto na FNAC, porque era fácil, vocês até podem encomendar online, que também, ainda por cima, se vocês tiverem o cartão FNAC ainda conseguem um descontozinho em cartão. Enfim, mas depois também eu tenho outros sítios, se calhar Continente, por exemplo, que às vezes também dá umas borlas, que eu sei. Auxan também, também costuma ter estas coisas. Vamos lá, então, ver, malta. Portanto, se tiverem interessados para comprar uns euros, mais vale, então, comprar assim, porque, poupam pelo menos dois eurinhos, não é? Vamos lá, então, começar. Vamos ver, então, hoje, vinte saquetas. Vê se eu não me perco aqui muito nas explicações e estudos. Já sabem que eu gosto de ver as coisas e vão aparecendo aqui umas, enfim, aqui umas coisas que eu gosto de ir dizendo. Temos aqui, para começar, um destes cromos aqui das tais, como é que é? O Golden Team, ou lá, como é que é? Temos bastantes este ano. Portanto, temos, se não me engano, são setenta, algo assim. São quatorze vezes cinco, acho eu. Mas pronto, enfim, não me parece que vai ser muito fácil acabar estas secções, porque não saem assim tanto, apesar de um colega meu ter me dito que até saia bastante, mas acho que não. Acho que, afinal, não sai. Mas pronto, temos aqui o Bremer para começar. Depois temos aqui cromos normais do Norman. E estes cromos, bem, obviamente, tinha que vir alguma coisa para chatear, não é? Porque estes cromos parece-me que as margens estão um bocadinho gastas. Estão ligeiramente, ligeiramente. Não é assim muito, não é muito grave. Mas mesmo assim, enfim, quando é margens que não são brancas, nota-se mais as imperfeições, não é? Temos aqui o primeiro cromo de equipa portuguesa. Para este ano, o jogador é tão do Benfica. Como sabem, nesta coleção temos as três equipas portuguesas, mas duas delas são exclusivas da nossa versão. E o Benfica não é uma delas. O Benfica é a única equipa portuguesa que está presente em todas as versões no mundo. O Sporting e o Porto é que são exclusivos nesta coleção. Vamos deixar então aqui, vou deixar também aqui os jogadores portugueses ou de equipas portuguesas. Temos então aqui Martin Odegaard, jogador do Arsenal. E cá está o primeiro cromo exclusivo que vamos ter a ver aqui por trás, P2. Já sabem que os P's são então exclusivos, Porto e Sporting neste caso. Vamos colocar aqui, temos aqui o código para vocês usarem. Já sabem, é código único, o primeiro que usar. Está feito, portanto mais ninguém pode usar. Vamos lá então mais uma. Agora cá está, mais um destes. Bem, seria fantástico se tivessem todos assim. Temos então aqui Darwin Nunes, que cá está. Podíamos colocar aqui ao pé do Benfica, não é? Mas agora é o jogador do Liverpool. Depois temos, olha, duas seguidinhas. O normal dele e também o cromo do Golden Team. Muito bem. Depois temos aqui também a equipa do Al-A-Li, da equipe da secção dedicada ao Mundial de Clubes. E depois temos aqui um brilhantezinho, Giorgio Chiellini. Isto a ver com uma coleção mais antiga. Eu não sei se fiz esta coleção da FIFA 3 e 5. Eu sei que houve uma outra que acho que passei. Mas é capaz. Esta aqui deve ter sido uma ou duas que eu não fiz. Mas pronto, para aí 2021, 22, uma coisa assim. Mas pronto. Agora um brilhantezinho. E também, bem grande saqueta. Darwin duas vezes. O de Bellingham agora. O brilhante aqui do Chiellini. Muito bom. Mas pronto. Isto era para dizer que naturalmente tem a ver com as edições passadas. Por isso ser 10 anos. Já agora códigozinho. Desculpem. Por isso ser 10 anos. A Panini então colocou aqui, pelos vistos, alguns cromos antigos, não é? Bora lá. Olha, olha, quem é ele? Marcos Acunha aqui com o Pezelha. O Pezelha, como é que está a dizer? Argentina. Depois temos, olha, Guardiola. E temos emblema do Intermilão. Já sabem, estes cromos agora estão ligados. Acho que vai ficar um bocadinho estranho quando que vai na cadraneta. Mas pronto. Desculpem lá. É assim. Depois temos aqui o... Olha o Yarem Chuk. Bem, são conhecidos hoje. Yarem Chuk aqui no Olympiakos. E Axel Witzel também. Bem, estivem vindo aqui. Muitos jogadores desde Benfica, não é? Vieram Yarem Chuk, Witzel. Também tivemos o Darwin. Já temos o Prestiani. Portanto, muito Benfica hoje. Vamos até... Ora, deixar aqui. Vamos pôr aqui os cromos. Bora lá, então, mais uma. Ora bem. Viste agora... Se calhar estas chaquetas trazem mesmo esta. Mas pronto. Temos aqui Phil Foden. Mais um. Depois temos Ian Sommer. Depois temos Bernard Silva. Vamos deixar. É português. Deixa aqui também. Vamos colocar... Não, aqui fica... Vamos ficar aqui com os três grandes. E depois podemos colocar aqui os outros portugueses aqui. Depois temos o Tio. Só o Tio. E depois o Lewandowski. Bem, hoje grandes jogadores estão aqui a calhar. Bellingham, Lewandowski. Vamos até deixar aqui. E vamos lá. Estou mais uma. Bem, mas não me posso queixar hoje. Acho que estão a calhar grandes jogadores. Isto também é normal, não é? Que isto, obviamente, temos aqui das melhores equipas do mundo. Bem, eu começo a pensar que realmente há saquetas e saquetas, não é? Por exemplo, estes blisters devem trazer... São muito bons porque, pelos vistos, trazem sempre um destes. Seria fantástico. Ronaldo, ainda no Inter. Ronaldo Nazário. O jogador... O original, neste caso, não é? Depois temos Taremi. Olha, cá está. Estava a falar do Benfica, mas agora veio o Taremi aqui para o... Neste caso, vamos deixar aqui também. Depois temos o Foado e também... Olha quem é ele! Bem, isto está brutal, esta abertura. Emblema do Marcelo e também... Onde é que está o Gelson? Isto está no Olympiacos também. Acho que sim, acho que é o Olympiacos. Mas ok, ok. Sim, isto é o Olympiacos. Foado. Ok, isto não é interesse muito claro. E emblema do Marcelo. Bem, mas isto está espetacular, esta abertura. Estou aqui a calhar muitos jogadores conhecidos, ou que pelo menos sejam conhecidos para nós. Vamos lá. Quando eu digo nós, é adeptos portugueses, claro. Bem, realmente eu acho que estas saquetas... Deve haver duas versões, é o que eu digo. Por isso é que eu já apanhei pessoas a dizerem que está... Ah, cada saqueta traz sempre um destes. E outras pessoas, como eu, que até agora, que dizia que não, não, não traz. Há muitas saquetas que não trazem disto. Mas pronto, este pelos vistos traz. O que é bom, isto ajuda. Isto ajuda muito. Temos então o Echeverry, do River Plate. Depois temos aqui o emblema do Liverpool. Também temos o Alexander Arnold e o Virte. Esta saqueta já foi mais modesta, não é? E código. Quando eu digo modesta, é em termos de lá está, de jogadores portugueses. Ou os jogadores que já jogaram em Portugal. Vamos lá. É, cá está. Vem um destes sempre. Aqui estas saquetas são fantásticas. Estas boliças. Não sei se não vou comprar mais. Eu acho que vou comprar mais boliças destes. É assim. Temos até o Shevchenko. Andri Shevchenko. Vamos pôr para aqui. Depois também temos o Ken Colidio. Também temos o Stones, o Cambiasso e o Romero. Este já foi mais modesto também. Vamos lá. Mais uma. É, cá está. Não falha. Estou a dizer-vos a sacar agora. Panini aqui. Este até diz aqui Panini. Nem tinha reparado. Está giro, está giro. Gigi Buffon também. Um grande guarda-redes e um grande ser humano também. E que é isso que eu valorizo muito, malta. Não é só saber jogar bem. Muito está bom e não sei o que mais. Há vários jogadores que podem jogar muito bem. Mas que como pessoas, pelo menos, obviamente não os conhecendo. Mas aquilo que demonstram em campo. E algumas atitudes que vão aparecendo aí, sei lá, nas redes sociais e coisas assim. Dá que pensar, não é? Portanto, podemos gostar muito do jogador. Fantástico. Mas depois, se as atitudes dele não forem assim grande coisa. É pá, acho que estraga um bom bocado aquilo que... que ele pratica como futebol. Mas continuando. Valvich. Também temos... Ai, é bem que nome de doge. Ah, finalmente. Mais uma equipe. Faltava do Sporting. Temos aqui Pote, Pedro Gonçalves. E, por fim, Calábria do Inter. E, código. Vamos lá a mais uma. Estou a gostar muito desta abertura. Muito mesmo. Se calhar até agora... Também ainda não abri quase nada, como é óbvio. Mas até agora é melhor. Olha aí, bem. Vejam bem quem é agora. Emblema do Porto. Que é o Chrome do Meio. P8, não é? Exatamente. Olha aí o que é que foi a seguir. Fantástico. Este booster está maravilhoso. Mas, Porto. Vamos colocar aqui. Até vou colocar aqui. Vai ficar aqui ao pé do João Mário. Sim. Vamos colocar assim. Depois, cá está eu. Gelson Martins. Já tinha calhado há bocado. Está aqui. Deixei-o aqui também. E vai aparecer agora aqui o Chrome normal. Barella. Depois também temos o Jiménez. E, por fim, Sánchez. Villarreal. Vamos lá. Estão aqui código. É verdade. Não sei se vos mostrei. Mas, códigozinho. E agora... Desculpem mais. Já sabem. Luz artificial agora tem de ser. Porque... Pronto. Já expliquei as razões. Não vale a pena estar aqui a dizer novamente. Mas é frustrante. É muito frustrante. Vamos lá. Última saqueta deste blister. Temos, então, aqui Álvaro Morata. E depois também temos o Massoras. Temos o Rui. Temos o Norman. E o Edesma. Ok. Já foi mais modesta esta saqueta. Mas, pronto. E... Desculpem-me lá. Código. Vou ser o dedo aqui à frente. Pronto. Portanto, primeiro blister está visto, malta. Maravilhoso. É o que eu digo. Vale muito a pena. Principalmente por causa destes cromes também. Não é? Porque, pelo menos visto, há duas versões. Há a versão que eu abri com uma caixa. Que a caixa não vem com estes cromes assim. Mas o blister, pelos vistos, vem. Não sei se é assim por cá. Sempre assim. Podem dizer aí nos comentários. Vocês também já compraram um blister. Já compraram caixa. Seria bom termos aqui mais feedback. Que é para sabermos o que é que podemos comprar melhor. Não é? Que é para, naturalmente, aplicarmos melhor o nosso dinheiro. Temos agora. Novo blister. Bora lá. Será que este blister também continua assim? Eu espero que sim, malta. Eu espero que sim. Porque estes cromes, ao ritmo que saem numa caixa, vão ficar muito difíceis. Mas saírem assim. Já ficam mais fáceis, como é óbvio. Olha, cá está. David Beckham. Começamos bem. Muito fixe. Portanto, aí é bem. É só grandes jogadores realmente. Grandes lendas. David Beckham. Vamos colocar aqui. Depois temos, olha, Rodrigo, Elliot, Camarra e Rayá. Guarda-redes do Arsenal. E código. Muito bem. Vamos lá até ao mais uma. Não sei. Não foi muito exclusivo. Tinha um 4, não é? No último blister. Olha quem é ele também. Vem, Calafiore. Vem, Ricardo, Calafiore. Vamos pôr para aqui. Sério. A escolha é um bocado estranha. Mas tudo bem. Bora. Depois temos Ferran Torres, Dani Olmo. A equipa do quê? Aliteado. Deve ser o Aliteado, sim. Está ali o Benzema e tudo. Ali, vejam bem, no canto superior direito. Benzema. Ali com a bandeirinha. Depois também temos o Chocoese. E código. Assim. Vamos lá, estou a mais uma. Ui, o que é isto? Estão lindos. O que é isto? Meu Deus, o que é isto? O que é isto? Deixaram o Ben com o Brilhante? Pois não. Enganaram-se. Não era este era para vir. Ah, espetáculo. O que é isto? Isto vai para emoldurar. Isto tem que ser emoldurado. Que lindo. Está para perceber? Estão a ver? Isto é um Chrome duplo, não é? Mas depois ainda tem um bocadinho do outro. Que estava aqui. Que isto supostamente tinha que se cortar por aqui, não é? E cortar é outra parte, não é? Mas pronto, ok. Alguém que ficou um Chrome perdido no meio. E pumba. Siga. É, mas para a Nini. 20 cêntimos. Isto são 20 cêntimos para a Nini. Não brinquemos, não é? 20 cêntimos, meus caros. Vem, continuando. Lanzini, River Plate, Aspilicueta, do Atlético. Claro, depois temos, olha, Rafael Guerreiro. Vamos colocar aqui também. E depois o El Subia. E o código, para vocês usarem. Mas sim, realmente já cá faltava o Chrome Parve, não é? Desta coleção, acho que em todas as aberturas já apanha qualquer coisinha. Mas vamos lá. Será que agora vamos aqui a ter mais? Espero que não. É óbvio. É engraçado, mas depois passar a parte de ser engraçado... Ah, agora sim. Voltamos ao normal, acho eu. Martin Odegarde. Depois temos, olha, Pavlidis. Mais um aqui para o Benfica. Depois temos o Flamingo. Olha, Didiê que drogou. Legend. Muito fixe. Isto também faz parte da... Não, isto é do início, claro. Não é como a Topse colocou lendas no Euro 2024. Ali não mesmo na equipa. Enfim. Mas pronto. Vamos deixar aqui também. Aqui. Vamos pôr aqui. Continuando. E também temos Martinelli Arsenal. E vamos deixar aqui Odegarde. Isto já não há aqui grande espaço. Vamos pôr aqui, sim. E este já já vimos. E o códigozinho para vocês usarem. E vamos lá. Bem, esta abertura está espetacular, digo já. Está maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Olha, olha. Antoine Griezmann. Vamos pôr para aqui. E também temos o Emerson Royal, todo sorridente. Também temos Zielinski no Inter agora. Depois temos Timothy Weah. E por fim, olha, Mason Greenwood agora no Marseille. A ver se consegue novamente recuperar a carreira, não é? E código. Sim. Exatamente. Vamos lá. Portanto, até agora ainda não vem nenhum exclusivo, pois não? É. Começo a pensar se os exclusivos não começam a ser raros. Ui. Interessante. My Golden Team. Eu estava a dizer que eram 14 jogadores, mas ainda vem este. Portanto, eu acho que são 15, não é? É. Acho que são 75 no total. Pronto. Nada mais. É. Só mais 5, não é? Como é óbvio. 75 para questionar destes. Mas se calhar em este ritmo tornam-se muito fáceis. Eu acho que a Panini ao início, tenham a ideia. Acho que ao início eles começaram a colocar um de cada. Mas depois começaram a ver. É pá, se calhar estes cromos começam a ser demasiado fáceis. Ainda por cima são brilhantes. E tal. Vamos mudar. Vamos só colocar, sei lá, um por cada duas chaquetas ou algo assim. Digo eu. Porque não faz qualquer sentido que umas chaquetas tenham estes cromos sejam mais raros. E nestas chaquetas são cromos muito mais fáceis de sair, como podem ver, porque sai sempre um por saqueta. Temos Elkabi. Manhã. Olha, Hongminson. Esta é a parte direita. Aqui no meio é o emblema. E depois da esquerda tem outro jogador. Presumo eu que seja o outro jogador. Vamos colocar aqui. E temos também o Lichnowski. Ok. Muito bem. E código. Vamos lá. Bem, tudo bem. Falta um 4, não é? Se não me engano. Mas hoje tivemos tudo. Já tivemos tudo, malta. Ai, 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 ai. Afinal não vem. Afinal vem um destes. Calma. Se calhar agora mudou. Se calhar foi nesta altura que a Panini topou. Mas pronto. Olha o best. Mais um do Benfica. Vamos expor. Espera aqui. Mas o Benfica não é exclusivo. Também quero cromos exclusivos. Lá está. Porque é a nossa versão, não é? E não dá para arranjar nem mais nada nenhum. Se eu quisesse comprar no estrangeiro, na Alemanha, na França, na Inglaterra, que não convém por causa da Alfredo, é claro. Tenho certeza que não vinham estes cromos daqui do Porto e do Sporting. Portanto, dá-me jeito, não é? Temos então aqui o Tomi Aço. Também temos o Dragosin. E temos, olha, o Tapsoba. E pronto. Ok. Este não veio com aquele cromo. Supostamente deve vir se calhar um destes, de vez em quando. Digo eu. E este é o códigozinho. E vamos lá então à antepenúltima, se não me engano. Vê se voltamos então ali aos dourados. Aos goldens. Ah, não. Bem, se calhar acabou agora. Acabou. Acabou a festa, mal. Acabou a festa. Temos aqui novamente a emblema do Porto. Pelo menos é mais um exclusivo. Pronto. Depois temos o Boniface, o Chris Danson, o Guarda-Reds Ederson, mais um ex-Benfica, e o Anny, do Alali. E o código. É, se calhar foi aqui que acabou. Acabou. Foi aqui que a Panini decidiu. Não, 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 não. Já chega de dar a goldens em todas as chaquetas. Vamos lá. É, cá está. Acabou. Acabou o Malta. Acabou. Acabou. A sério. Depois temos... Exatamente. Nada especial. A equipa aqui... Isto é uma equipa japonesa. É o campeão asiático, digo eu. Depois temos o Hotel Hernandez. Também temos Vini Jr. E aqui a equipa do City. E o códigozinho para vocês usarem. Pois é. Acabou. Não sei que venha aqui mais um. Seria bom, pelo menos, não é? Para terminar. Ah, foi mais um. Ok, está fixe. Paulo Amaldini. Grande jogador também. Grande jogador. Muito novinho que ficou logo ali na Rivalta. E aguentou-se muitos e muitos anos mesmo. Muitos anos. Vamos então colocar aqui. Depois temos aqui um brilhantinho. Não tenho calhado muitos destes brilhantes. Não sei quantos é que há, mas realmente não calharam assim tantos. Quer dizer, calham os emblemas. Eu estou-me sempre a esquecer que a parte dos emblemas também é deste tipo brilhante. Estou a falar é destes diferentes, não é? Não sei quantos é que há. Se calhar não há assim muitos e por isso é que não caiam assim tantos. Equipa da Argentina. Quando ganhou até o Mundial 2022. Isto também é um cromo. Que deve ser do ano passado ou de há dois anos. Deve ser de 2023. FIFA 3x em 2023, digo eu. Porque faz sentido, não é? Porque o Mundial foi em 2022. Final de 2022. Depois temos aqui no Alango. Cá está, com a sua cara de sono. Também temos Sanchez também. Olha Samuelino. Que também se ficou. E agora o códigozinho para despacharmos já. Mas que se tornou um grande... Já era um bom jogador, como é óbvio. Mas agora no Atlético, para mim, é dos fundamentais do Atlético. Mas pronto, Malta. Vamos deixar aqui também o brilhantezinho. Mas pronto, Malta. Feito a abertura de hoje. Infelizmente, em termos de... Já agora neste segundo bolíster. Não foi tão bom como o primeiro. Sem dúvida alguma. Apenas um exclusivo que foi aqui o emblema do Porto. Está complicado. Escalhar exclusivos. Eu começo a ter algum receio. Se eles não são raros. Já não basta serem da nossa versão. Supostamente deviam vir até a maior quantidade, não é? Para compensar, se calhar, um bocadinho a possível procura que os estrangeiros possam ter na nossa versão. Porque há sempre assim. Aquela malta quer ter tudo, não é? E por isso vai de certeza que vai procurar na nossa versão só para ter estes cromos exclusivos. Mas pronto. O primeiro bolíster, como eu disse, muito bom. O segundo não tão bom. Mas, enfim. Digam-me, dê-me feedback, Malta. A ver se já compraram um bolíster ou se vão comprar. E quando comprarem, digam-me então se estes cromos vos calhou em tanta quantidade como me calhou aqui agora. Porque na minha caixa que eu abri até agora, é só abrir 10 saquetas, como é óbvio. Mas até agora não veio nenhum destes cromos. Aliás, vieram 4. Se não me engano, em 10 saquetas, 4 cromos destes. Aqui não. Até um determinado ponto era sempre 1 por saqueta. Aliás, o primeiro bolíster, 10 saquetas, 10 destes cromos. No segundo bolíster já não. Mas, enfim. Dê-me feedback, Malta. Porque eu quero mesmo saber se vale a pena continuar a comprar mais destes bolísters. Não só pelo preço, como eu disse. Em vez de ser 10 euros, 10 saquetas. Não. São 8 euros para 10 saquetas. 20% de desconto, Malta. É bem porreiro. E se vocês ainda comprar nessas Fnacs, Continentes ou Xans, se calhar ainda conseguem ter um descontezinho extra lá em cartão ou lá o quê. Mas pronto. É sempre uma coisinha que dá para poupar, Malta. Espero que não tenham gostado aqui de mais um vídeo. Sim, já sabe. Eu vosso gosto muito. E, portanto, os vossos comentários também sempre bem-vindos. subscrevam o canal se ainda não tiverem subscrito. Encontramos-nos em mais vídeos, ok? Fiquem bem. E até à próxima. Tchau.